Olá, salve! Bem-vindo ao programa Maiores e Melhores, aqui na Record News Espírito Santo. Bem-vindo você também, Ronald. Obrigado. Ok, veja essa, Ronald. No idioma chinês, a crise significa perigo e oportunidade. E para você enfrentar uma crise, requer entendimento do ambiente de negócios. É isso mesmo? Perfeito. Olha, na prática, para se sair da crise, é preciso mudar. No entanto, muitos empresários acreditam que se o seu negócio funcionou até agora, até aquele momento, então eles vão conseguir passar pela crise sem grandes alterações. É aí que mora o perigo? Isso aí. Einstein dizia que quando você não consegue resolver um problema, muda o método de raciocínio. Ok, continuando, né? Repetir o passado, imaginando que você vai obter resultados, não funciona. E mudar é preciso, porém, com metodologia e ordem. Mudar para vencer. Aproveite. Pense nisso. Veja agora os destaques de hoje. O consultor Ronald Carvalho fala que a lição que veio da rua ainda não foi compreendida. A empresária especialista em dermatologia, Patrícia Depps, fala das novas técnicas do setor. E o empresário Juliano Silveira revela o novo aplicativo para as pessoas que precisam de cuidadores. No ar, maiores e melhores. O melhor programa business da TV Capixaba. Agora ele, Ronald Carvalho. Tudo bem, Ronald? Tudo bem, Vladimir. Melhor agora. Antes de a gente falar, eu tenho uma notícia muito boa de orgulho para os capixabas. Ontem, aliás, ontem é ontem, né? É ontem é ontem que se fala? Antes de ontem. Eu sei que se... Ou anteontem. Ontem é ontem. Os dois é uma contração, né? Pois bem, antes de ontem no Rio de Janeiro, ocorreu um importante evento da Shell, que contou com a participação do presidente da Shell. Nesse evento, a capixaba Maria Alva Lira, que representando a Brasil Ambiental do Grupo Ambipar, ela recebeu uma relevante premiação internacional de melhor time do ano para a Brasil Ambiental, que é uma das grandes parceiras aqui da Shell. Só para você ter ideia, Ronald, né? A Shell atingiu só esse mês aqui no Espírito Santo a extração de 100 milhões de barris de petróleo. Que beleza. Que beleza, né? Parabéns, então... E em condições ambientais ideais, corretas. Corretas. Sem corrupção, né? É, também. Olha, Maria Alva, parabéns a você. Parabéns a Shell, ok? E vamos nós, né? Falando em corrupção, o grande mentor de tudo isso, o principal, foi preso, né? Está vendo o sol nascer quadrado, seu Vacari. E o pior é que pegaram também a esposa dele e pegaram a cunhada, com depósitos em conta corrente documentados. Altíssimo, né? Como se diz... Aparentemente, agora resta comprovar-se, a coisa parece que complicou um pouco. Como é que você diz, você fala, como é que é, ostentando aquele negócio, é riqueza, como é que é aquela riqueza? Ostentação da riqueza. Ostentação da riqueza. É muito estranho, né? O sujeito que há 10 anos comia sanduíche de presunto no bar, hoje ele tem uma mansão, não sei aonde, na praia, no sul da Bahia, e o dinheiro vem da onde? O seu Zé Dirceu, que há alguns anos era um humilde comerciante no interior do Paraná, hoje tem uma coleção de 22 Harley Davidson e assim por diante. São os fatores externos de riqueza. É, fatores externos de riqueza que denuncia muita gente, né? Muito bem, agora o... eu acho que agora estão começando a botar o dedo na ferida, não? Estamos. Veja bem, Vladimir, essas demonstrações que começaram na quarta-feira, pela manhã, aqui no Espírito Santo, questão de reclamação de ônibus, reclamação de... Isso não é só no Espírito Santo, não. Se você for ao noticiário, que foi veiculado desde quarta-feira, foi São Paulo, foi Rio de Janeiro, foi Curitiba, foi Belo Horizonte, Parece que a Cote resolveu assumir uma liderança do processo de protesto na classe trabalhadora e, inclusive, alas internas do PT estão profundamente insatisfeitas e acusando o governo de estar prejudicando toda a luta de construção do PT desde a sua fundação. E que agora está sendo destruída por um governo que está apresentando um desempenho terrível. Você veja que ontem saíram... antes de ontem, né? Semana passada... no começo da semana, desculpe, saíram os números do FMI. O Brasil está entre meia dúzia de países, entre 250 no mundo, que não teve crescimento. O crescimento médio, mundial, foi 3,5%. Será que agora eles vão acabar com aquela ideia de que o mundo prejudica o Brasil? Ah, fomos prejudicados... Absurdo! O Max Filho falou aqui, e está na televisão, o comercial do PSDB, quer dizer, não existe crise internacional. Existem meia dúzia de países em dificuldade e, entre esses, o Brasil é um dos piores do mundo em 250 países. Espera aí. Ok, é isso mesmo. Deixa eu fazer uma colocação que você falou, né? Quer dizer, essa crise, uma briga lá... Como é que fica, né? Na verdade, o Lula, dentro desse processo todo, ele não fala, não diz nada, como sempre... Porque, na verdade, é o seguinte, é o grande comandante e ainda é o Lula, né? Olha, Vladimir, vou fazer uma pergunta para você, fazer uma abordagem zen, responder uma pergunta com outra pergunta. Se você fosse o líder de um grande exército e recebesse uma notícia de que o seu exército está sendo derrotado no campo de batalha, o que você faria? Eu? O que eu faria? É. Eu dava no pé. Ou seja, o seu Lula deve estar muito preocupado, inclusive com o próprio futuro, porque existem pesquisas que ainda não foram divulgadas e que ele foi atingido. Estão soltando, né? Será que aquela velha ditada, quando o navio afunda, os ratos... Os ratos pulam fora. Aliás, esse ditado é muito verdadeiro, né? Você vê isso nos portos, os ratos subindo por aquelas cordas que são as amarras do navio ao porto. Quando o navio afunda, o rato foge, pô. É, isso aí. E aí o que está acontecendo hoje é que, pela primeira vez em muitos anos, ou como diria o próprio Lula, nunca antes nesse país, o Lula havia sofrido um desprestígio tão grande de imagem como está sofrendo agora. A aprovação da Dilma é o pior da história da democracia recente do Brasil. Pior que Sarney na época de 80% de inflação. Nunca houve uma coisa igual a essa. Nunca houve. Ronaldo. Estamos realmente caminhando por uma crise institucional que nós rezamos e torcemos para que se resolva pela via democrática. E isso é que deve acontecer. O Brasil tem recursos para isso, tem maturidade democrática para isso. Forçar o governo, dentro da democracia, a fazer o ajuste fiscal, a fazer as reformas que precisam fazer e os investimentos que necessitamos. E semana que vem tem novo capítulo? A semana que vem mais coisas vão acontecer. Amanhã tem mais agitação no Brasil inteiro, depois de amanhã também e nós vamos ver como que vamos reagir como cidadãos perante esses problemas. A seguir, a empresária e especialista em dermatologia, Patrícia Deppes, fala das novas técnicas do setor. Portanto, para você, até já. E nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, de volta com o Maiores e Melhores, o melhor programa Business da TV Capsaba. O assunto agora é muito importante, aliás, é importantíssimo. Nós vamos falar sobre dermatologia, mais precisamente sobre a pele. Eu tenho a presença da dermatologista. Primeiramente, obrigado pela presença aqui, né? Vladimir, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você. Como é que você é professora e tem uma clínica? Como é que é isso? Vladimir, eu sou dermatologista, tenho minha clínica privada, sou dermatologista há 19 anos e sou professora universitária há 15 anos. Associo a vida acadêmica, sempre gostei muito da vida acadêmica e atuo na assistência dermatológica na sociedade de Capsaba já há quase 20 anos. Ok. Bom, o assunto hoje aqui é que vamos começar dessa questão da pele do homem, né? O homem cada vez mais se interessa por isso. É verdade mesmo ou não? É verdade. Como a gente conversou anteriormente, o homem brasileiro, ele, assim como toda a sociedade brasileira, né? Os brasileiros, eles gostam muito de cuidar da saúde e gostam muito de cuidar da aparência. Isso está muito relacionado com a autoestima, que está muito relacionado com a atividade profissional. E, sim, os brasileiros, eles se cuidam muito e a cada dia mais procuram os nossos serviços em dermatologia. Bom, mulher, a gente falou do homem, vamos falar da mulher. Mulher também, mas a mulher se cuida mais e hoje ela aproveita as novas tecnologias, não? É verdade. E nós temos muitas. São muitas tecnologias, né? Nós temos aí uma rede de equipamentos bem sofisticados para trabalhar a questão da flacidez, para trabalhar a questão das rugas, manchas na pele. A gente que tem esse país com essa costa imensa, então todo mundo vai para a praia mesmo durante o verão. É difícil você encontrar uma pessoa que não se expõe ao sol durante o verão. É muito difícil se privar disso. Muito difícil. E acabou o verão, aí você olha e as manchas, é. Mas, enfim. É mais ou menos o que aconteceu comigo agora. Vem aquele verãozão brabo e eu fui para a Angra, nossa senhora. E outra coisa, você pega com a lancha, pega aquele vento, aquele sol no rosto. É, você é chique. Vai para a Angra, anda de lancha. Não, só que queima lá o que queima aqui também, não tem jeito. É, isso mesmo. Isso mesmo. Indo para a Angra ou indo aqui para a Cão Muri, a mancha vai ser a mesma. Então, Patrícia, eu quero fazer uma perguntinha para você. Eu acho que essa coisa excessiva do creme protetor resolve, é bom mesmo, resolve isso. Vladimir, na verdade, a proteção solar, ela tem que ser entendida de uma forma um pouco mais ampla. A gente tem o protetor solar em forma de creme, loções, jazz, enfim, que você conhece. Mas a gente também tem que contar com a nossa sombra, a gente tem que contar com a roupa, com filtro solar, ou a roupa sem filtro solar que seja, mas a questão da fotoproteção, ela tem que ser entendida dessa forma, um pouquinho mais ampla. Aquela ideia de você ficar deitada, exposta ao sol para se bronzear, ela realmente precisa ser colocada um pouquinho de lado. A diversão ao sol, ela pode também ser trabalhada na questão dos horários, né? Então, você se expor das 10 da manhã às 4 da tarde, já fica um pouco mais complicado. Já fica muito complicado. Muito complicado. Hoje você vê, é uma quantidade enorme de pessoas que elas vão para a praia, para as praias, após as 16 horas. Então, hoje as praias ficam lotadas, você vê ali em Guarapari, né? As praias ficam lotadas até as 20 horas. Até as 20 horas, é verdade. Então, essa mudança de hábito, isso já foi, já é o resultado de um processo educativo ao longo de anos, né? Que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, junto com seus membros, né? Os dermatologistas, a trabalhando nessa educação em fotoproteção. Não é só o uso do fotoproteção. Isso é também a educação, isso é muito importante. Isso é educação, né? Ok. Bom, novidades por aí nessa questão da dermatologia, temos alguma coisa? A coisa está mais de equipamento, mais em processo, como é que é isso? Tem sim, Vladimir. Então, a gente tem uma coisa que é dermatologia clínica e aquela outra atividade que a gente exerce, que é a dermatologia cosmética e o laser, né? Hoje, a gente tem equipamentos incríveis, né? A gente tem a Seara aí dentro dos lasers, né? Que são equipamentos que refletem aí luzes de vários elementos químicos, de qualquer forma, com os resultados fantásticos, né? Em termos de manchas e pequenas linhas, rugas, etc. Hoje, a gente tem um outro equipamento para flacidez, que entrou no Brasil em 2012, que é o ultrassom microfocado, que ele traz resultados em termos de flacidez, né? Trabalhando, corrigindo a flacidez em áreas do corpo, principalmente facial, com resultados fantásticos, incríveis. Muito bom. Incríveis. Na face, ele traz resultados positivos? Muito. Nessa área, né? De pescoço, mento, que é aquela conhecida papadinha, o próprio contorno facial. Então, ele substitui de uma forma um pouco mais singela, aquele lift cirúrgico. Mas é um procedimento que você faz aí um, talvez dois por ano, numa pele acima de 50, 60, uma pele mais flácida, mas uma pele abaixo de 50 anos, você faz um procedimento desse por ano, né? E com risco próximo a zero. Praticamente zero. Zero, né? Então, assim, são procedimentos bem seguros, né? Com resultados impressionantes, que a gente tem hoje ao alcance, né? Da população capixaba, em algumas clínicas aqui no estado. E que nos traz muita satisfação do tratamento, né? De utilizar esses equipamentos no tratamento da flacidez. Sem contar nas outras armas que a gente tem. Nas outras armas, tem várias armas, né? Ih, é. Olha, eu gostei, eu gostei de conversar com você. Vi que você é uma boa profissional nisso, hein? Parabéns. Obrigada. É, então, sempre que tiver alguma novidade, eu espero que você volte aqui, tá? Com certeza, será um prazer, Valdir. Maravilha. E fala bem, né? Outra coisa importante também. Olha, muito obrigado pela presença, agradeço de coração, tá bom? Eu que agradeço mesmo a oportunidade aqui com você. A seguir, Maiores e Melhores têm grandes notícias para você. Daqui a pouco, aqui na Record News Espírito Santo. Olá, de volta com Maiores e Melhores aqui na Record News Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. Eu vou falar agora de um novo aplicativo que ajuda idosos e enfermos a encontrar mão de obra especial. Quem fala isso é o empresário Juliano Silveira. Juliano, obrigado pela presença aqui. Que maravilha, hein? Que ideia boa que você teve, hein? Aliás, hoje em dia, eu diria com a escalada nesse aumento das pessoas mais idosas, isso é muito importante. Como é que você teve essa ideia? E, primeiramente, qual foi a ideia original? Primeiro, Vladimir, é um prazer estar aqui no programa de vocês hoje. E a ideia do aplicativo Assiste Cuidadores, ela veio de um programa que a gente tinha, muitas vezes, dentro da nossa própria empresa. De a gente encontrar um profissional cuidador qualificado para estar enviando a casa das pessoas. Nós temos uma empresa de home care também e, muitas vezes, a gente tinha, dentro do nosso quadro, a gente tinha dificuldade de estar encontrando profissionais. Aí a gente resolveu criar esse aplicativo, primeiramente para uso interno dentro da empresa. E depois a gente percebeu, bom, deve ter mais pessoas também com problemas de buscarem cuidadores. E a gente resolveu publicar esse aplicativo, deixar ele lá na loja da Google Play para as pessoas também tiverem essa... Como é que ele funciona, basicamente? Bom, esse aplicativo, você baixa, baixa ele na loja da Google Play, tá? E nesse aplicativo vão ter toda a ficha, vai ter toda a ficha técnica do profissional cuidador. Vários profissionais, tem vários profissionais lá cadastrados. Todos eles foram cadastrados no escritório. Cada um na sua especialidade, né? É, nós temos cuidadores, nós temos técnicos de enfermagem, nós temos enfermeiros também. Aumentou, é. Exato. Então, todos eles, a gente faz uma entrevista neles no escritório, a gente busca informações sobre a referência desse profissional. E depois que a gente analisa todos os dados desse profissional, a gente bota ele no aplicativo. É interessante isso. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Esse aplicativo, você tem uma ampla margem de escolha? Como é que é isso? Você pode, e é na hora que você tem, eu quero saber mais ou menos essa parte do funcionamento dele. Tá ok. Você precisa de uma emergência, por exemplo. Exato. Ali no aplicativo, ele tem o cadastro de todos os cuidadores que trabalham, estão cadastrados ali. E o telefone de contato da empresa, tá? E aí você entra em contato com a empresa, solicita, cada cuidador tem um número de registro no aplicativo. Aí você vai e passa esse número para a empresa e a empresa disponibiliza esse profissional. É feito mais ou menos nesse... Será que isso funciona mesmo? Eu falo sempre o seguinte, né? Essa questão da transparência da empresa e das pessoas. A pessoa vai a primeira vez, não, ele começa a ligar direto. No Brasil tem sempre isso, né? Pode acontecer isso ou não? Exato. Não, o que acontece, Vladimir, nesse aplicativo a pessoa tem a opção de contratar diretamente o cuidador ou de contratar através da empresa. O que acontece? Você pode pegar e contratar o cuidador diretamente. Mas se você contratar através da empresa, a empresa vai assumir toda a burocracia de contrato para a pessoa que está afim de possuir, ter um serviço de cuidador na sua residência. Então a gente divide. Existe a possibilidade de contratar o cuidador diretamente pelo aplicativo e também você pode contratar através da empresa. Então a empresa vai cuidar de toda a parte burocrática de contrato, de despesas, de INSS, tudo referente ao profissional, a empresa vai estar cuidando dessa parte. É interessante isso mesmo. Quer dizer, ou seja, ele não se preocupa com a responsabilidade de pagar, ele paga direto para a empresa. Exato, porque hoje a legislação brasileira não está favorecendo quem quer ter um empregado doméstico. A legislação está cada vez mais restritiva. Você tem cada vez mais custos para contratar esse profissional para trabalhar na sua casa. Hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo do empregado doméstico. O empregado doméstico, se você tiver um problema trabalhista com ele, ele pode até penhorar a sua casa. É o único profissional que tem esse privilégio. Então hoje você contrata um empregado doméstico, você tem que contratar daqui a pouco um cuidador, um contador, um contador para estar tomando conta desse negócio. Então é uma burocracia muito complicada. Você tem um perfil do seu cliente mais ou menos? Olha só, o perfil dos meus clientes, 80% são pessoas idosas e o restante são pessoas que têm necessidades especiais, jovens, crianças e adultos que têm algum tipo de necessidade especial e que precisam de um cuidador para estar dando assistência para eles. Eu acho muito importante que ele é bem segmentado. Isso é que eu acho que a internet hoje, apesar de ser uma grande rede, ela é extremamente segmentada. Para vocês é, não é? Exato. Nós estamos trabalhando em um segmento de mercado que ainda é um pouco novo aqui no Brasil, que é o mercado da terceira idade. O mercado da terceira idade. Hoje existe um dogma da juventude dentro das empresas, que todo mundo só quer vender produto para a gente jovem. Mas quem tem dinheiro hoje, quem tem poder aquisitivo, é o pessoal da faixa dos 50 para cima. Vocês têm franquia disso? Não, ainda não. Pretendemos abrir, mas ainda não temos franquia. Vamos montar uma franquia dessa lá. Não, futuramente é... Onde mora minha mãe, em Copacabana. Exatamente. O maior número de idosos por metro quadrado do país. Hoje nós temos 20 milhões de idosos no Brasil e a previsão até 2020, 2025 é ter 40 milhões. Isso vai dobrar. Exato. Então o Brasil, em 2020 e 2025, vai ser o sexto país do mundo com o maior número de idosos. Então assim, a gente vai precisar de novos negócios e uma nova política pública para atender essas pessoas. Olha que bacana isso. Viu, Ronald? Ser idoso hoje é um grande negócio, viu? Vamos precisar mesmo. Logo, logo disso daí. Olha, obrigado pela sua presença. Gostei muito. Uma bela ideia. Eu sempre falo que boas ideias geram bons negócios. Tá bom? Obrigado, Rádio Júnior. Ok, sucesso para você, tá bom? Obrigado. O crash da Bolsa de Nova York, em 1929, causou uma das maiores crises presenciadas na história do capitalismo. Mas o governo de Roosevelt buscou uma recuperação econômica segura e gradual. Veja só esse pensamento. Quando você chegar no fim da sua corda, dê um nó e segure-se. Quem falou isso foi Franklin Delano Roosevelt, o homem que saiu da crise e criou o New Deal. E buscou uma recuperação econômica segura e gradual. Ok? Eu sou o Vladimir Godoy. Esse foi o programa Maiores e Melhores aqui na Record News Espírito Santo. Muito obrigado pela sua audiência qualitativa. Até semana que vem. Até lá e até sempre mesmo. Obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL